Nota Games de volta e galera dessa vez eu vou ir trazendo um vídeo pra vocês com algumas informações sobre o MyClub e a Master League, então confere aí comigo no vídeo. Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos os significados clareis. Então vamos verificar essas novidades, primeiramente eu já peço pra vocês conferirem a notícia que tá no blog do Renan Galvani, que é o Tem Futebol, vai tá aqui na descrição, beleza? Então vamos lá. A primeira novidade aí é nos menus, que agora vai incluir menus atualizados dinamicamente. O que isso significa? Que pra manter os fãs aí a par dos últimos anúncios sobre PES, um visual moderno com movimentos pra dar vida aos menus, que vai oferecer aos fãs ofertas exclusivas, incluindo descontos em títulos futuros. Como por exemplo ali, uma nova apresentação para todos os modos de jogo, vídeos com novo conteúdo proveniente do PES, descontos exclusivos em produtos futuros e etc. Isso vai ser muito maneiro, mano, ter esses menus aí dinâmicos e que também provavelmente vai ter nos menus lá da Master Liga, onde vai ter algum tipo de vídeo, alguma coisa, ao invés de ser só uma imagem parada com vocês, a gente sabe que é normalmente, né? Então outra coisa é as ligas e parcerias autênticas. Este ano o PES 2019 vai ter as 7-9 das ligas, que a gente já falou aqui, e além de outras que ainda não foram anunciadas, assim como muitos novos clubes e estádios. Isso eleva o número de equipes para mais de 400. Cada equipe pode acomodar até 40 jogadores. Mais de 10 mil jogadores e mais de 40 estádios. Vai ser um joguinho bem grande aí esse PES 2019. O MyClub. O MyClub foi completamente remodelado. Quase tudo foi redesenhado, incluindo a forma como os jogadores são contratados. Os jogadores agora virão em formas de pacotes de cartas, como eu já tinha falado, né? Vai ser cards agora. Uma característica muito requisitada por fãs. Com estes novos pacotes de jogadores, mais jogadores estarão disponíveis em cada abertura de embalagem. Vamos por exemplo, mano. Na verdade, depois eu mostro os exemplos. Mas outra novidade é a introdução de jogadores de alto desempenho. Versões especiais de jogadores, assim como tem no FIFA. Que vem ao longo do ano e irá incluir as lendas dos jogadores da semana. Que irá impulsionar as estatísticas dos jogadores que tenham bom desempenho em um jogo real, por um período limitado. Com essas novas funcionalidades, são adicionadas design de cartas de jogadores que variam de acordo com sua raridade. Os desafios diários e implementação do PES League. Que vai ser muito da cara. Isso aí ficou muito FIFA Ultimate Team. É uma coisa ruim? Não, mano. Isso é uma coisa perfeita. Que precisava no PES. Realmente precisava. Muita gente pedia pra trazer esse modo da MyClub. Mais parecido com o PES Team. E vocês vão ver que vai ficar muito da hora. Então, por exemplo, teremos 3 jogadores por pacote. Vamos ter os jogadores de alto desempenho. Por exemplo, sei lá, o Cristiano Ronaldo tá jogando pra caralho. Ele vai ter uma carta que ele vai tá melhor ainda, entendeu? Ou, sei lá, o Coutinho estourou assim. E aquela carta de, sei lá, overall 86 dele não dá mais. Vem uma de 95, digamos assim. É uma carta especial. Vai ter os jogadores da semana. Que jogaram melhor a semana e tudo mais. Estão mais... Jogaram melhor e vão vir com overais melhores. Tem os Legends, que a gente já teve. E as edições de cartas especiais. Cara, isso aí vai ser sensacional, cara. Tem as cartas diferentes umas das outras. E... Não vai ficar tudo sempre igual, sabe? Os jogadores. Porque normalmente a gente pega os jogadores e os cartas são tudo iguais. Só o que muda ali é o nível. Que não interfere tanto, assim. Só os caras que upam acima de 45, acho. Mas, enfim. Sobre a Master League, que muita gente pediu, né? A Master League embarca em uma aventura de 3 anos para recriar a verdadeira experiência gerencial em PES. Que a gente já tinha falado aqui. As mudanças para o primeiro ano são significativas. Com 3 pilares para as licenças do PES 2019. ICC. Transferências, negociações e novas listas. O início inclui a licença oficial da International Champions Cup, que a gente já falou aqui também. O maior torneio de pré-temporada do mundo. Os usuários poderão competir nesse torneio antes do início da temporada. O que lhes permitirá determinar seus 11 melhores jogadores, desenvolver sua estratégia e finalizar suas táticas para a nova campanha. Os usuários também poderão experimentar o novo sistema de transferências durante a pré-temporada. O que lhe dará mais opções a assinar com os jogadores, melhorando o realismo das partidas, dos jogadores e seu valor. Se houver gra... Se houver, né? E graças à importante adição de novas ligas, o número de jogadores disponíveis para assinar aumentou consideravelmente. 40 por clube. A experiência é tão autêntica quanto possível. Com a implementação de todos os regulamentos das ligas, como menus dinâmicos e scoreboard das ligas. Sensacional, né? Em resumo, aí, o Renan falou, né? Fico feliz de ver a Konami que não desistiu da Macapés, como muitos achavam por aí. Pelo contrário, ela está investindo. E focada em ano a ano para trazer o PES de volta ao topo. O lugar que ela nunca deveria ter saído. E é isso aí, unizada. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Deixem nos comentários aí. É muito importante para eu saber a opinião de vocês. O que vocês gostariam de ter, que tivesse mais mudanças. Se gostaram ou não dessa mudança do MyClub. E, por favor, deixem o like aí para a gente tentar bater os 500 likes. Muito obrigado pelo feedback de todos. Um salve aí para o pessoal todo que está se inscrevendo aí. Sejam todos muito bem-vindos. Abração. Um abraço. Quer dizer, já falei abraço, né? Falou. Fui. Eu fui. E eu fui. Eu fui. Eu fui.